O Seu favor, venha em paz, vende, receba o Seu favor, venha em paz. Seis que o Senhor, venha em paz, vende, receba o Seu favor, venha em paz, vende, receba o Seu favor, venha em paz. Quando for trova, já nos abriamo. Quando for trova, já nos abriamo. Seu favor, venha em paz, vende, receba o Seu favor, venha em paz. Seu favor, venha em paz. Seu favor, venha em paz, vende, receba o Seu favor. Seu favor, venha em paz, vende, receba o Seu favor. Seu favor, venha em paz, vende, receba o Seu favor. Seu favor, venha em paz, vende, receba o Seu favor. Seu favor, venha em paz, vende, receba o Seu favor. Seu favor, venha em paz, vende, receba o Seu favor. Seu favor, venha em paz, vende, receba o Seu favor. Seu favor, venha em paz, vende, receba o Seu favor. Seu favor, venha em paz, vende, receba o Seu favor. Seu favor, venha em paz, vende, receba o Seu favor. Seu favor, venha em paz, vende, receba o Seu favor. Seu favor, venha em paz, vende, receba o Seu favor. Seu favor, venha em paz, vende, receba o Seu favor. Seu favor, venha em paz, vende, receba o Seu favor. Seu favor, venha em paz, vende, receba o Seu favor. Seu favor, venha em paz, vende, receba o Seu favor. Como já me deu muito sério Só falar de estudar até qualquer E aí